Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, na página 70. Converse com os colegas e o professor sobre as perguntas abaixo. Com base na leitura do título, reflita sobre qual assunto o texto vai tratar? Ao observar a imagem da página ao lado, onde você acha que os personagens passarão as séries? Esse texto é uma crônica. Crônica é uma narrativa curta, com temas do cotidiano, onde o narrador utiliza uma linguagem informal. Nesse texto, aconteceram várias situações engraçadas com uma família. Vamos ler? Minhas férias Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã Su e meu cachorro Dogma, fomos fazer campo. Meu pai decidiu fazer campo este ano porque disse que estava na hora da gente conhecer a natureza de perto. Já que eu e a minha irmã Su e o meu cachorro Dogma nascemos em apartamento. E, até os cinco anos da idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava. Aquele fugiu! E corria para avisar o guarda. Mas, eu acho que meu pai decidiu fazer campo depois que viu o preço dos hotéis. Apesar da minha mãe avisar que, na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo. E a minha irmã Su insistir em levar o toca-discos e toda a coleção de discos dela. Mesmo o meu pai dizendo que, aonde íamos, não teria corrente elétrica, o que deixou a minha irmã Su muito irritada. Porque, se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o secador de cabelo? Mas, eu e meu cachorro Dogma gostamos porque o meu pai disse que nós íamos pescar e cozinhar nós mesmos o peixe pescado no fogo e comer o peixe com as mãos. E, se há uma coisa que eu gosto, é confusão. Foi muito engraçado o dia em que a minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, espiando embaixo do banco com cuidado e perguntando Será que não tem cobra? E o meu pai perdeu a paciência e disse Entra no carro e vamos embora. Porque nós ainda nem tínhamos saído da garagem do edifício. Na estrada tinha tanto buraco que o carro quase quebrou e nós atrasamos. E, quando chegamos no local do campo, já era noite e meu pai disse Este parece ser um bom lugar, com bastante grama e perto da água. E decidimos deixar para armar a barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro mesmo. Só que não conseguimos dormir, porque o meu cachorro Dogma passou a noite inteira querendo sair do carro. Mas a minha mãe não deixava abrirem a porta, com medo da cobra. E no dia seguinte tinha a cara feia de um homem nos espiando pela janela, porque nós tínhamos estacionado cá no quintal da casa dele. E a água que meu pai viu era a piscina dele. E tivemos que sair correndo. No fim, conseguimos um bom lugar para armar a barraca, perto de um rio. Levamos dois dias para armar a barraca, porque a minha mãe tinha usado o manual de excursões para limpar umas porcarias que o meu cachorro Dogma fez dentro do carro. Mas ficou bem legal, mesmo que o zíper da porta não funcionasse e para entrar ou sair da barraca, a gente tivesse que desmanchar tudo e depois armar de novo. O rio tinha um cheiro ruim e o primeiro peixe que nós pescamos já saiu da água cozinhando, mas não deu para comer. E o melhor de tudo é que choveu muito e a água do rio subiu e nós voltamos para casa flutuando. O que foi melhor que voltar pela estrada emburacada. Quer dizer que no fim, tudo deu certo. Essa crônica é de Luiz Fernando Berício. Lá na página 72, vamos fazer a interpretação do texto? Número 1, complete com V, verdadeiro ou F, falso? A crônica é um texto narrativo? A crônica narra fatos do cotidiano? O texto possui linguagem formal? Quem narra a história também é um personagem? Dois, qual era o desejo do pai quando decidiu levar a família para acampar? Marque com um X a resposta. Preferir dormir na barraca em vez de ir na cama de um hotel? Levar os filhos para ter contato com a natureza? Evitar praias voltadas? Três, qual animal acompanha a família na viagem? Qual é o nome dele? E a minha irmã, Su, insistir em levar o toca-discos e toda a coleção de discos dela? Quatro, releia este trecho da crônica. Você sabe o que é o toca-discos? Para que serve? Página 73. Númeria as frases na ordem que ocorrem os acontecimentos da história que você leu. Os acontecimentos estão fora de ordem. Você vai colocá-los em ordem, numerando-os. Seis, na opinião do narrador, a viagem deu certo, mas aconteceram alguns imprevistos. Quais foram? Na sua opinião, essa viagem deu certo? Por quê? Se precisar, leia o texto novamente. E toda vez que for responder uma pergunta, volte ao texto. Até breve. Tchau, tchau. Obrigado.